Muito boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte, você que está acompanhando agora TV Potengir através das redes sociais, aqui do meu lado está um especialista, ele que entende de segurança, Coronel Azevedo. Vamos falar a respeito dessa onda de violência contra os policiais do estado do Rio Grande do Norte e contra a violência que tem dominado o nosso estado do Rio Grande do Norte. Vamos começar aqui a partir de agora ao vivo, para você que está em casa, você pode fazer a sua pergunta ao vivo direto do bairro das Quintas. Aqui ao meu lado está o Coronel Azevedo. Muito boa tarde Coronel, seja bem-vindo à nossa transmissão aqui na TV Potengir. Boa tarde meu amigo, muito obrigado pela sua oportunidade e boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela TV Potengir. Vou falar dessa doença, vou falar da minha profissão, de uma história de 30 anos na Polícia Militar. Como um amigo sábio, eu comandei a Polícia Militar até a rua do ano passado. Depois do terceiro convívio trazido pelo Caio Bezerra, que foi o nosso grande secretário de Segurança Pública, delegado federal, um homem honrado, preparado. E fez muito pelo Rio Grande do Norte. De maneira silenciosa, enfrentou toda aquela crise do sistema regional e evitou uma fuga em massa durante o primeiro semestre do ano passado em vários estabelecimentos regionais da capital e do interior. Pois bem, depois do terceiro convite eu aceitei comandar a Polícia Militar com a promessa do governo devolver à Polícia Militar o que ele retirou do seu orçamento. Infelizmente, o governo Alves foi o que mais desinvestiu em questões de custeio, a parte do orçamento que se chama custeio, que faz operar a Segurança Pública. A Polícia Militar, como você bem sabe, são cerca de 8 mil, quase 8 mil policiais, e corresponde a cerca de 80% de todo o efetivo policial estadual. Então, desinvestir e retirar o recurso de operacionalidade da Polícia Militar significou explodir a violência, porque na grande maioria dos municípios só existe a Polícia Militar. O nosso custeio no período do governo Rosalba, que era a campeã de homicídios, Rosalba tinha a faixa de recordista de homicídios no Rio Grande do Norte, foi o governo de mais potiguares tombaram, faleceram, vítimas de violência. Pois é, Rosalba dedicava à Polícia Militar 35 milhões por ano para o seu custeio, que já era insuficiente, já eram, esses 35 milhões já eram insuficientes, foi essa falta de recurso do governo Rodolfo, que já a levou a ser a recordista de homicídios. Pois bem, pois o governo Robson, aquele que foi eleito com a bandeira, com a promessa número um de melhorar a insegurança no nosso Estado, muito bem, Robson reduziu de 35 milhões para 25 milhões em 2016, o custeio da Polícia Militar e com isso explodiu a violência. Se você fizer uma comparação, o Óbvio é uma instituição que tem acompanhado a questão do CVLI, os crimes violentos, letais e intencionais. Se você observar, o ano menos ruim de Robson foi em 2015, justamente porque o orçamento é aprovado no ano anterior e executado no ano seguinte. Em 2015, o primeiro ano do governo Robson, ele executou o orçamento que foi aprovado em 2014, no quarto ano do governo Robson. Foi o ano menos ruim. E quando ele retirou os recursos da Polícia Militar, embora tenha incrementado a Polícia Civil, ele causou essa explosão de violência. E infelizmente foram nós, policiais militares, os maiores victimizados por esse desgoverno, esse abandono da segurança pública. No ano passado, 17 policiais militares foram assassinados e esse ano, 15 policiais militares também foram assassinados. Com mais dois policiais civis, já igualhamos esse outro recorde que Robson detém. É o homem dos recordes. Além de ter o recorde de homicídios no Rio Grande do Norte, detém também a faixa de recordistas de assassinatos de policiais. O sono Potiguar está, sobretudo, encharcado pelo sangue PM. Além também da faixa de recordista de atraso de salário de servidores. Então, governou em toda a história do nosso estado e mais atrasou salário de servidores. Ele falou, durante o período do seu governo, acompanhando a orientação do marketing, ao que parece, que iria governar para quem mais precisa. É impossível governar para quem mais precisa, sem fazer funcionar os serviços públicos. Que somos nós, os servidores públicos, quem atendemos a que mais precisa. Sobretudo na saúde, na educação e na segurança. Quem não se lembra, meu amigo, as promessas do governador Robson, de estar dentro do Valfredo Gugel, do Clóvis Sarinho, dentro dos corredores. E eu não tenho conhecimento de nenhum dia que eu tenha estado lá. Quando eu ia lá, enquanto comandado-geral, visitar os policiais militares que foram feridos em combate, via aquele desmantelo, aquele clima de guerra, né? Marcas pelos corredores, gente sofrendo, sem o mínimo atendimento. Hoje, infelizmente, a equipe médica, os médicos, os enfermeiros, tem que escolher quem vai salvar. Porque falta recursos humanos, falta instrumentos de trabalho, falta material de consumo para operar minimamente os serviços de saúde, como falta na polícia militar. Os nossos quartéis estão desabando. Angico desabou, foi a sociedade reunida que se organizou, recuperou. Campo Redondo, uma série de outros quartéis estão aí entregues às baratas. E quando está melhorzinho, foi porque o município socorreu o estado. Pela omissão do governo estadual, os prefeitos estão sendo procurados, infelizmente, pela gestão local da polícia militar, para salvar o que resta da segurança. Então, o próximo governador vai demandar muito esforço, muita energia, muito tempo, sobretudo, para recuperar a segurança pública. E ainda que recebamos recursos agora emergenciais, em uma apagada das luzes do governo Robson, falta liderança. O governo perdeu a liderança do sistema, perdeu a confiança, e os recursos só, por si só, se vieram, não serão suficientes para recuperar a capacidade operativa das forças policiais. Então, a você, meu amigo, você, minha amiga, que está sofrendo, estive recentemente lá em Mossoró, tem um programa que se chama Cidade Aflita. Pois bem, o nosso governador, Rob Sofaria, transformou o estado do Rio Grande do Norte em um estado aflito. Não se pode mais exercer o comércio, não se pode mais exercer a agricultura, a pecuária, porque a todos os dias, em vários municípios do estado, se roubam os animais, se roubam os implementos agrícolas, se explodem caixas eletrônicas, agências bancárias foram fechadas, correspondentes bancários, correios, casa lotérica, então o estado está em clima de caos total. E nos preocupa quando ele se diz aí, anda, embora muito vaiado, vaiado em Parelhas, vaiado em Caicó, vaiado em Caicó, diz que tem a intenção de escandadar a reeleição. Eu não sei mais o que é que o governador Rob Sofaria pretende desgraçar, porque a bandeira número um do governo dele era a segurança, e ele desgraçou a segurança do Rio Grande do Norte. Eu não sei quais serão as promessas de reeleição do governo Rob Sofaria. Então, meu amigo, feliz por estar aqui, expondo minhas ideias, as informações, as estatísticas, e ao mesmo tempo preocupado com tudo isso que estamos passando. Como você sabe, eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo PSL, e temos que discutir todos esses temas. São os temas que afligem o Brasil, e sobretudo a Rio Grande do Norte. Justamente o estado que elegeu um governador para governar para a segurança, é hoje o pior, um dos piores estados do Brasil e do mundo no item segurança. Enquanto o comandante-geral, Pipe, decidiu, depois de seis meses no cargo, se continuava como governador, que prometeu e não cumpriu, ou se ficava ao lado da tropa, porque a cada semana eu enterrava um irmão, me emocionava, chorava, de indignação e revolta, e continuo chorando a cada morte no policial. Não podemos cruzar os braços. Para que o mal triunfe, basta que os homens de bem cruzem os braços. Esse ano é ano de reflexão, e ano de ação, é sobretudo através dos insatisfeitos, dos revoltados, daqueles que não estão admitindo o estado na condição de estar, é sobretudo a vontade da energia de vocês que virá a renovação. A mudança, meu amigo, minha amiga, está em suas mãos. Não fiquem em casa esse ano. Não anulem as suas intenções. Façam a diferença. Sejam o sal da terra. Façam a mudança. Depende somente de você, meu amigo, você, minha amiga. A mudança é você quem faz. Coronel Azevedo, No seu ponto de vista, como seria possível mudar essa crise no nosso estado? Primeiramente, com investimentos e com pessoas que reconquistem a confiança do sistema de segurança pública. Como eu falei inicialmente, os recursos por si só não serão suficientes. Precisamos de homens e mulheres que nos tragam respeito, nos tragam motivação para o trabalho, que as pessoas que estão aí estão prometendo, emitindo e não cumprindo. Continuamos sem receber o 13º salário, os servidores com salários atrasados, a polícia militar com déficit de mais de 4 mil policiais. Então, não se pode fazer mágica quando há a má gestão. Robs, durante a sua campanha, dizia que o problema não era falta de recursos, era má gestão. E agora ele comprovou, pela sua ação governamental, que realmente o problema do Rio Norte é sobretudo de má gestão. Porque estamos aqui vendo a Paraíba muito melhor que o Rio Norte, o Ceará muito melhor do que o Rio Norte, e o nosso estado em estado de calamidade, seja na saúde, seja na segurança pública, seja nas estradas, todas esburacadas. Como é que vamos devolver o turismo com uma situação dessa? Então, é ano de reflexão, é ano de mudanças, e depende de cada um de você, meu amigo, minha amiga. Obrigado, Coronel Azevedo. Esse foi o Coronel Azevedo. Entrevista aqui na TV Potengi. Obrigado, carinho. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. E você, telespectador, você, cidadão potiguar, a mudança é você quem faz. TV Potengi, a preferida do povo.